Pessoal, a última aula acabou rompendo o arquivo, tá pessoal? Então eu salvei aqui como o nome de parte 14. Na verdade eu não fiz nada mais nada menos, não acrescentei muita coisa, eu apenas tava referindo, tava refinando. Deixa eu ver só uma coisinha aqui pessoal. Vamos voltar lá. Tinha criado o botão, né? Então vamos continuar a partir daqui. Eu tava tentando refinar aqui pessoal, refinar não, desculpa, ajustar um pouquinho a malha, pode ver que ela tá bem bonita, né? Tá espalhada ali, as linhas bem tranquilo, só que ele tá criando uma dobrinha aqui, né? Tem muita, muita pressão aqui, né pessoal? Muita pressão. Então vamos fazer o seguinte, vamos remover aqui esses dois e vamos tirar esse ponto de pressão aqui, né? Que é esse ponto aqui, tá? Esse carinha aqui tá me atrapalhando um bocado, tá? O soft selection, esse aqui. Deixa eu dar um loop nele. Pra descobrir até onde que vai, né? Tá, é vocês mesmo. Ctrl, remove. Pronto. Agora eu pego esse pontinho aqui. Você tem que tá aqui, cara. Aqui, ó. E você tem que tá aqui, mais pra cá. Mais pra baixo. E o outro, danadinho aqui. Tem que também, tá mais, mais correto, né? Na verdade, aqui eu achei mais um monte de linha que não existe. É essa. Loop. Ó. Ctrl, remove. Pode ser só vocês. Se vocês aí embaixo, pode querer assistir. Ctrl, remove. Pronto. Acredito eu. Por aí o nosso procedimento, né? Vamos salvar. Vamos pegar e escalonar esse bicho aqui também, que tá muito grande. Pronto, agora sim. Vai ficar assim, né? Não sei se que vai aparecer. Deixa eu ver se é assim. Aqui. Aqui. Vou ajudar um jeitinho nesse caminho aqui. Um jeitinho brasileiro, né? Pode ser o seguinte, ó. F4. Deixa eu deletar aqui o... CubeSmoosh. Deixa eu pegar o Edit Poly dele. Deixa eu ver um pouquinho mais. Vamos. Vamos. Beleza. E daí, deixa eu pegar... Deixa eu dar um Ctrl, WI. Aqui, pra pegar os outros, né? Não, mas não vai dar certo. Deixa eu pegar esse polígono aqui. Go, go. Pronto. É esse mesmo. Menos vocês. E aí, vamos. 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 Você vem. Mais. Pra cima. Vigando o Smoosh. Baixar eles um pouquinho. Tá pronto. Tá corrigido. Né? Vamos salvar aqui, pessoal. Parte 15. Então, que Deus quiser. Ele não vai corromper essa aula, né? Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Podemos observar, tá? Que a gente já tem uma boa parte do controle pronto. Tudo modelado. A gente vai ter que cuidar, então. Alguns detalhes de texturização. Aqui embaixo a gente tem mais algumas coisinhas pra fazer, pra acrescentar, tá? Ali atrás também, ó. Tem mais alguns botõezinhos pra acrescentar, né? Mais essa divisória aqui. E a gente pode virar e fazer agora, né? Por exemplo, aqui. Posso pegar muito bem. Fazer até de uma... Primitiva avançada, se eu quiser, né? Chou. Pelo box. Uhum. Ou até melhor, ó. Posso pegar um shape. Posso pegar aqui um... Círculo. Está back. Desenho meu círculo. Na dimensão que eu desejo. E daí eu converto ele. Pra gente ter o spline. E pego o meu círculo. Fazer assim. Você. Até aqui. Você. Até aqui. Aí. Todos vocês. Até aqui assim. O randos não precisa, né? A gente pode diminuir. Aí vocês. Um pouquinho mais pra cima. Pronto. Tá aí. Ela tá na mão. Aí agora a gente faz um extrude. Dá um amort ali, né? Vamos vir aqui em 3D. Pra gente entender. O que que tá acontecendo. Pra puxar aqui pra fora. Tá aí o meu botão vir. E esse cara aí mesmo. Beleza. 4, ó. Certinho. Salvamos aqui, pessoal. Depois ele vai ter que ter uma linha cortando, né? Essas linhas aqui. A gente pode fazer por texturização. Se a gente for fazer, né? Ou então. Tanto texturização no programa aqui, pintando, né? Separando polígonos. Ou então a gente faz no Photoshop depois. A gente pode salvar e fazer no Photoshop. Perceba que a linha vai correr aqui por cima. Então daria de pintar mesmo, né? Aqui a gente pintaria de uma cor. Aqui vai correr outra linha por baixo, ó. Já tem até o espacinho destinado pra linha pra pintar, ó. Ali pintaria de outra cor. O problema é que daí a gente teria que juntar todas as peças do controle, né? Aqui é uma. Aqui é outra. Aqui é outra. Bateria aqui é solta também. Mas dá pra fazer. Tranquilo. Pessoal, essa aula, então, a gente vai ficando por aqui, tá? Vamos salvar. A teminha de casa pra vocês é tentar organizar aí alguns pontos, né? Alguns locais que vocês estão achando que tem que mudar um pouquinho, tem que alterar, não tá tão legal, tá? Então pega, ó, mexe, ó. Ah, não, é esse ali, é esse aqui, ó. Mexe um pouquinho também. Ó, fechou um pouco mais ali. Gostou? Então deixa. Deixa isso pra baixo. Vamos de novo. Ó, esse aqui. Deixa um pouquinho pra cá. Ó, tá? Esse aqui. Tá bem? Beleza. Salva. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.